Oi, 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 oi Tipapo, tipapo, enfurado, perdoa noção do perigo Cara, cara, caraca, fiel, tem que sustentar bonito Recalque de que esse telanchinho dos amigos E na madrugada faz o copo de rodízio O marido é meu e eu não preciso provar nada Só pelo seu debate pra voltar a nocautear E aí DJ Buiú, e aí DJ LD Não toca música pras amantes não, que MCC já vai ficar bolada Se vocês tocar música pras amantes, as fiéis vai quebrar elas na ponte Eu tô chegando, eu tô chegando A fiel do maridão que te chamou pro mano a mano Eu tô chegando, eu tô chegando A fiel do maridão que te chamou pro mano a mano Tipapo, tipapo, enfurado, perdoa noção do perigo Cara, cara, caraca, fiel, tem que sustentar bonito Recalque de que esse telanchinho dos amigos E na madrugada faz o copo de rodízio O marido é meu e eu não preciso provar nada Só pelo seu debate pra voltar a nocautear E aí DJ Buiú, e aí DJ LD Não toca música pras amantes não, que MCC já vai ficar bolada Se vocês tocar música pras amantes, as fiéis vai quebrar elas na porrada Eu tô chegando, eu tô chegando A fiel do maridão que te chamou pro mano a mano Eu tô chegando, eu tô chegando A fiel do maridão que te chamou pro mano a mano A fiel do maridão que te chamou pro mano a 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 mano Tchau, tchau.